A gente vai falando agora sobre o projeto Voluntariar, viu gente? O projeto da Suzano, que visa aí, na verdade, oportunidades para as pessoas que pretendem se qualificar. Eu vou conversar ao vivo agora com a Elisabeth Flores, que é do programa Voluntariar, pra gente falar um pouquinho mais sobre o programa Formare, que inclusive, gente, está com inscrições abertas. Essas inscrições encerram-se agora no dia 26. Elisabeth, bom dia, tudo bem? Bom dia, Ana Cristina e todos os ouvintes da Rádio Cultura FM. Elisabeth, vamos falando um pouquinho a respeito desse programa. Como que funciona esse programa? Qual é o objetivo? O programa Formare é uma parceria com a Fundação IOSP, que tem como objetivo capacitar jovens em situação de vulnerabilidade social pro mercado de trabalho. Hoje, na Suzano, nós temos cinco unidades em operação. Nós temos uma unidade em São Paulo, em Suzano, uma unidade no Maranhão, em Imperatriz, uma unidade em Aracruz, Espírito Santo, uma unidade em Mucuri, na Bahia, e também uma unidade em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, que é a segunda turma que a gente está com o processo seletivo em aberto. Encerram-se agora no dia 26, Elisabeth? Sim, as inscrições encerram-se no dia 26 de agosto, e para participar, o jovem precisa ter 18 ou 19 anos, até o dia 31 de outubro de 2022, ter uma renda per capita de até um salário mínimo, ou seja, a gente está priorizando jovens em situação de vulnerabilidade social, estudantes do segundo ou terceiro ano do ensino médio ou ensino médio completo, estudantes em escolas públicas, tá, Ana? E também não ser filho de colaborador e participar de um processo seletivo, que é uma prova de português e matemática, e também participar de todas as etapas. Então, para o candidato que tiver interesse em participar do programa, ele primeiro precisa se inscrever nos nossos canais de comunicação, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, até no próprio site da Suzano, e a partir da inscrição ele vai receber um link da prova, efetuar a prova para seguir com as próximas etapas. Nós temos 20 vagas em aberto, para que a gente possa fazer o processo seletivo com os candidatos aí da região de Três Lagoas, e começar a segunda turma do Formari aí em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. E quais são os cursos, Elisabeth, para Três Lagoas? O curso, o Formari, né, na Suzano, é um curso de operador de processo de produção. Então, os jovens, eles ficam durante 10 meses recebendo uma formação teórica e prática. Nós temos uma sala dentro da nossa unidade industrial, e esse jovem, durante esses 10 meses, eles vivenciam um ambiente corporativo. Então, desde aprendendo comunicação, relacionamento, matemática, português, todas as disciplinas que compõem uma disciplina genérica, né, de um profissional, até as disciplinas mais técnicas, como processo de produção, processo de manutenção, celulose, enfim. Ele é preparado durante esses 10 meses para um curso de formação na área produtiva. E ele já sai empregado ou não? Ele sai com a qualificação, Elisabeth? Não, são 10 meses no processo de formação profissional, para qualificar o jovem, que muitas vezes não tem oportunidade de um curso preparatório, um curso pago, e a gente oferta uma formação profissional, para que ele tenha qualificação e tenha uma maior chance de empregabilidade. Isso é muito bom, né, Elisabeth? Elisabeth, a gente constantemente mostra aqui que Três Lagos, por exemplo, tem muitas vagas de empregos disponíveis, mas falta qualificação profissional. E a gente sabe que para entrar nessas grandes empresas, é o caso da Suzano, você precisa ter uma qualificação profissional. Está aí uma oportunidade, é o que você colocou. Às vezes os jovens, né, não têm condições de pagar um curso, enfim. E a Suzano, inclusive, ainda está ofertando uma bolsa, né, um auxílio de meio salário mínimo, isso ajuda muito para esses jovens, né? É, na verdade, esse jovem, ele tem, né, durante esses 10 meses, todo o auxílio para que ele possa conseguir concluir a sua formação. Desde bolsa auxílio, infraestrutura de transporte, alimentação, material escolar, uniforme, para que ele possa realmente ter o foco no processo de aprendizagem. E, Ana, queria até compartilhar esse projeto, existe na Suzano há mais de 17 anos. E a gente já formou mais de 42 turmas. E dentro dessas turmas formadas, desses jovens formados, 49% hoje trabalham na Suzano e 64% estão inseridos no mercado de trabalho. Ou seja, não só na Suzano, como fora também, né? A gente reforça que a educação é um instrumento de mudança e de perspectiva para o jovem. E é isso que a gente acredita. Na Suzano, a gente fala que só é bom para nós se for bom para o mundo. E quando a gente compartilha conhecimento, porque esse programa, ele é conduzido por voluntários da Suzano. Por isso que está no programa de voluntariado corporativo. E quando a gente compartilha esse conhecimento, esse tempo para contribuir na formação de talentos, todo mundo ganha, né? A sociedade ganha. Com certeza. Isso é muito bom, oferecer essas oportunidades para esses jovens. Vamos repetir, então, o link, o endereço para que as pessoas, os jovens que têm interesse, Elizabeth, possam fazer a sua inscrição? Então, reforçando, né, Ana? As inscrições vão até agora, agosto, 26 de agosto. Então, você que tem 18 ou 19 anos, até o dia 31 de outubro, tem uma renda per capita de até um salário mínimo, estudante de segundo ou terceiro ano do ensino médio, ou concluído em escola pública, e ter a disponibilidade de atuar durante 10 meses, num período das 8 às 16, de segunda a sexta, e você está preparado para, né, dentro desses requisitos, procure os nossos canais de comunicação, o Instagram, arroba Suzano, underline oficial, o LinkedIn da Suzano, Suzano Empresa, o Facebook da Suzano, ou você que tem alguma dúvida, pode recorrer a um e-mail, mandar um e-mail para a gente, no voluntariar, arroba Suzano, ponto com, ponto BR, e a gente manda o link de inscrição para o candidato interessado dentro desse perfil. Maravilha, Elizabeth, a gente quer agradecer pela tua participação ao vivo aqui no RCN Notícias, bom trabalho para vocês. Muito obrigada, um bom dia.